Música Vai chover de novo deu na TV Que o povo já se cansou De tanto céu desabar E pede a um santo daqui Que reza a junta de Deus Mas nada pode fazer Se a chuva quer é trazer Você pra mim Vem cá que tá me dando Uma vontade de chorar Não faz assim, não vá pra lá Meu coração vai se entregar A tempestade Vem cá que tá me dando Pra me chamar aqui Se nada aconteceu Me diz Foi só amor Com medo de ficar Sozinho outra vez Cadê a minha outra mulher Você me parecia Eu me deixei A chuva já passou por aqui Eu mesmo aqui Cuidei de secar E foi que te ensinou Vou agradecer Que santo vai brigar Que santo vai brigar Por você Não há por que chorar Não há por que chorar Por um amor Que já moveu Deixa pra lá Eu vou Adeus Meu coração Já se cansou De falsidade De falsidade De falsidade Procura Que não esqueci De falsidade E 교取